A lei do Velho Testamento ordenou aos israelitas, Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 28. Portanto, apesar de não estarem os crentes sob a lei do Velho Testamento nos dias de hoje, Romanos 10, versículo 4, Gálatas 3, versículo 23 ao 25, Efésios 2, versículo 15. O fato de ter havido uma ordem contra tatuagens deveria nos fazer pensar sobre a questão. O Novo Testamento não faz menção sobre os crentes fazerem ou não tatuagem. Em relação às tatuagens e pincens, um bom teste é determinar se podemos ou não, com honestidade e sã consciência, pedir a Deus que abençoe e use esta atividade particular para seus bons propósitos. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. A Bíblia não se coloca condenando tatuagens ou pincens, mas também não nos dá razão alguma para crermos que Deus nos deixará fazê-los. Outra questão a considerar é o recato. A Bíblia nos instrui ao recato no vestir. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Um aspecto do vestir recatadamente é nos certificarmos de que cada parte que precisa ser coberta com roupas está adequadamente vestida. Entretanto, o significado essencial do recato é não chamar a atenção para si mesmo. As pessoas que se vestem com o recato o fazem de maneira tal que jamais chamam a atenção para si mesmas, tatuagens e pincéis com certeza são chamativas. Nesse sentido, as tatuagens e pincéis não são recatados. Um princípio importante das escrituras a respeito de casos sobre os quais a Bíblia não lida especificamente é que, se há dúvidas, se isto agrada ou não a Deus, então é melhor não fazê-lo. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Romanos, capítulo 4, versículo 23. Precisamos ter em mente que nossos corpos, assim como nossas almas, foram redimidos e pertencem a Deus, apesar de não se aplicar diretamente a tatuagens e pincéis. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, nos dá um princípio. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fortes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esta grande verdade deve sempre pesar no que fazemos e até onde podemos ir em relação a nossos corpos. Se nossos corpos pertencem a Deus, deveremos sempre nos certificar de que temos a sua clara permissão, antes de neles deixarmos marcas como tatuagens e pírcings. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu gostei neste vídeo. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no canal, deixe a sua opinião nos comentários deste vídeo, e seja um patrocinador do canal Guardeia Fé no Patreon. O link está na descrição deste vídeo. O link está na descrição do vídeo.